Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Roco e, gente, tô trazendo hoje aqui a casinha que vai finalizar as nossas reformas no mundo de Tartosa. Tartosa era a última que faltava, o último lote e ele foi pra conta, tá? Acabou, meu povo. Agora a Tartosa tá 100% pronta e eu tô realizado, Edi. Mas antes, é claro, de falar dessa casinha, eu vou fazer meu convite pra você que não é inscrito no canal. Se inscreva pra não ficar de fora até me gaguejar. Se inscreve, gente, vai. Bora com tudo que essa semana é semana de lançamento, tá? Vamos ter a volta aí das coleções de objetos que a gente tava sentindo falta porque ninguém aguenta kit mais, pelo amor de Deus. E é claro, pessoal, se puderem, assiste o vídeo até o final porque me ajuda muito a melhorar a taxa de retenção daqui do canal, que é uma taxinha bem da prejudicada. E se vocês ficarem até o finzinho, vai me ajudar absurdamente. Caso você esteja muito ocupado, deixa o vídeo tocando numa outra aba, ou no mudo, ou no acelerado, mas deixa até o fim, por favorzinho, é só o que eu peço. E olha aí, eu tô sentindo que minha voz aqui tá meio... não sei, tá? Não sei, tá meio estranho essa voz aqui. Eu tô achando que eu meio que peguei uma coisinha aqui assim, né? Não sei. Mas vamos lá, meu povo. Eu vou ler agora um comentário que foi deixado no nosso vídeo passado aí, que é da maravilhosa da Cláudia. Esse mundo é bem diferente de todos. Ela tava falando lá de Evergreen Harbor, que de fato, gente, é um mundo maravilhoso e que tem um diferencial por trás, né? Não é somente um mundo. Talvez até venha algo parecido na nossa próxima expansão que vamos ter ainda esse ano, né? Eu tô bem pensando isso aí, tá? Amei vídeo assistido até o final. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado de coração, Muia. Fico feliz que tu tenha ajudado o canal aí e que tenha gostado da construção também. E, minha gente, antes de fato de começar a falar dessa casinha, eu preciso dizer que esse vídeo aqui foi um perrengue. Essa casa foi um perrengue também. Vocês já devem ter reparado aí que a qualidade de gravação do vídeo tá feia. Tá complicada a situação, gente. Tá muito pixelado quando mexe a câmera assim, tá? Meu Deus do céu. E isso aí... Ai, meu Deus. Gente, quem acompanha as lives, né, sabe que eu formatei o meu computador há muito pouco tempo. E eu tinha reconfigurado tudo, meus gravadores de tela, todas as coisinhas lá. Só que por algum, sei lá o quê, do universo, o meu gravador de tela, ele meio que restaurou as configurações pro padrão. E é por isso que nesse vídeo aqui, gente, ficou tudo meio pixelado e uma resolução meio... Tá? Por favor, não me matem, não me xinguem por conta disso, gente. Eu já arrumei tudo bem certinho de novo. E eu tive que regravar, né, o vídeo de apresentação do exterior e do interior da casa, porque aquele lá não teve jeito, gente. Se ficasse aquela qualidade lá, ia ficar complicado. Então, eu regravei algumas partes, mas eu só não regravei a speed build, porque eu teria que reconstruir toda a casa do zero de novo. E isso eu não ia ter tempo, infelizmente. Então, gente, só esse aqui, tá? Releva esse daí. Deu pra meio que identificar o que eu tô fazendo, assim. Mas, tá? Já fica o meu pedido de desculpas aqui. E vai ter mais um outro perrenguinho aí em relação a essa casa, que vocês estão meio que vendo agora aí a construção ali. Mas eu vou falar daqui a pouco, tá? Primeiro de tudo, vamos lá, gente. Essa casinha aqui, a inspiração dela me surgiu lá do Facebook. Foi essa fotinho aqui, ó, que eu vou deixar pra vocês. E eu fui marcado nessa foto pela P.Santos MV. Ela só me marcou ali e não falou mais nada. Sabe aquele memezinho, assim, que tem aí, que o povo fala marque uma pessoa e não diga nada? Foi basicamente isso, sabe? E eu já, né, senti ali o recado todo, né, gente? Eu achei a casa linda de morrer, muito da maravilhosa. E eu, na hora, eu já tava ali pensando, né, meu povo, que tinha esse lote que tava faltando ser reformado aqui na nossa tartosa. Então, uma coisa levou à outra. E, pelo amor de Deus, é claro que eu vim aqui fazer essa casinha. Me deu muita vontade mesmo, fiquei bem inspirado. Mas eu já vou dizer pra vocês, ela não é uma cópia daquela foto, tá? Eu não fiz um real to sins, assim, pegar 100% daquela casa e fazer 100% no jogo. Eu simplesmente me inspirei. Vocês conseguem saber, sacar aí a diferença, né, gente? De uma cópia pra uma inspiração. Ou seja, alguns aspectos da casa que tem na foto não vão ter aqui na minha construção. E outros aspectos, claramente, a gente consegue perceber uma semelhança, tá? O que, por exemplo, que eu não coloquei nessa casinha aqui na minha construção e que a gente vê na foto? É que dá pra perceber que perpendicular a essa casa tem uma outra casa ali, sabe? É como se fosse uma vilazinha italiana, alguma coisa assim, sabe? Eu não fiz essa outra casa na lateral. Eu fiz somente a casinha que tá em foco na imagem ali, tá? Tem alguns outros detalhezinhos, tipo aquele caminho que vai ali pro meio, pra um quintal, e que tem uma mesa ali. Eu também não fiz muito dessa forma, vocês estão vendo, né? Na verdade, viram que eu fiz um caminhozinho todo ali na escada. E eu vou colocar uma mesa também com umas cadeiras. Mas não é exatamente na disposição que nós vemos ali na foto. Então, é isso. Ela foi uma inspiração pra mim, mas eu não fiz 100% como a gente viu. E agora sim vou mencionar aí o perrenguinho que eu falei que eu ia falar um pouco mais pra frente, né? Vocês viram, e na imagem também dá bem pra perceber, chama atenção, que ela tem uma casinha, um cômodo, sei lá, uma... Não sei, uma kitnet, digamos assim, né? Uma porta ali, gente, nessa parte da fundação, né? É como se fosse uma casinha ali, uma edícula, dá pra dizer, eu acho, né? Que são aquelas casinhas separadas, assim, da casa principal e tal, né? Chama atenção na fotinho. É uma coisa, assim, que até dá uma sensação bem de conforto, assim, pra essa casinha. E vocês me viram ali que eu fiz uma fundação e eu puxei um cantinho, uns dois ou quatro quadradinhos ali, mais ou menos, e coloquei uma porta. A princípio, gente, eu queria somente dar a impressão de que tinha uma casinha ali embaixo, mas era meramente gambiarra. Até pensei, num primeiro momento, em colocar as lixeiras ali pra ser, tipo, uma salinha do lixo, assim, sabe que elas que tem na frente das casas, às vezes que é uma casinha mesmo, alguma coisa assim. Fiquei pensando, beleza, fiz isso. Mas depois, na hora que eu estava regravando o vídeo de apresentação da casa, já que a qualidade dele tinha ficado ruim, eu fiquei pensando, gente, em transformar aquele espacinho ali em, de fato, uma kitnet, de fato, um cômodo funcional pra quem for morar aqui. E daí eu me lembrei de uma gambiarra que eu já fiz numa casinha lá de Sansecoia, na época do lançamento do Aventuras de Crescer, e eu vou deixar aqui no card essa casa pra quem não viu e pra quem quer ver melhor essa gambiarra sendo feita, tá? E daí, gente, foi o perrengue, tá? Eu peguei essa casa, eu levei pra um lote 64, 64. Eu desmembrei toda a casa, todos os cômodos, gente, eu fui colocando assim, ó, pelo lote, tá? E daí eu tentei fazer minha gambiarra, deu certo, aí eu comecei a remontar toda a casa. Foi uma nojeira. Foi, olha, foi, meu Deus, eu fiquei pensando, isso aqui vai bugar. Não tem como, mas não bugou. Deu certo e tá perfeitinho aí pra vocês. Eu não mostrei aqui no vídeo porque foi uma coisa muito confusa, tá? E se eu mostrasse todo esse processo, ia só confundir mais ainda, ia ficar estranho, e o vídeo ia ficar muito longo por conta disso. Então, caso você queira ver essa gambiarra mesmo, na prática sendo feita, clica no videozinho ali no card, como eu falei, que vocês vão conseguir ver mais ou menos o que eu fiz. Mas eu vou explicar o que foi feito. Basicamente, a casa, gente, o primeiro andar da casa era esse aí que vocês estão me vendo mobiliar agora, tá? Eu tive que transformar isso. Eu fiz com que o primeiro andar da casa fosse aquele quartinho da edícula, da kitnet que fica ali embaixo. Depois, pra simular uma fundação, eu coloquei um monte de plataforma ao redor, no mesmo tamanho, mais ou menos, do que a fundação que vocês estão vendo aqui no vídeo. Mas eu transformei tudo em plataforma. Ou seja, eu fiz uma fundação falsa utilizando plataformas. Como se fosse ali realmente a estrutura da casa. E depois, toda essa estrutura principal da casa, eu coloquei no segundo andar e depois terceiro andar. Eu remontei tudo. Gente, é confuso explicar, tá? É bem confuso vendo da forma que eu tava fazendo também, porque aquilo lá foi bem perrengosinho da vida. Mas eu acho que basicamente, se vocês assistirem o vídeo ali, vocês conseguem entender melhor. Por mais que eu não tenha mostrado pra vocês esse processo de construção da gambiarra aí de fundação, eu vou mostrar lá no final do vídeo a parte de mobiliar aquela kitnet, tá? Então, vocês vão ver ela mobiliadinha ali, eu colocando os móveis. E ela, de fato, acabou se transformando em uma kitnet. Eu fiquei muito aquilo com esse pensamento na cabeça de que ela é uma casinha fora da casa principal. Então, ela tinha que ser completa. Então, vai ter cozinha, vai ter banheiro, vai ter quarto, vai ter uma mini sala, assim, tudo muito apertadinho, claro, né? Guarda-roupa, vai ter tudo. É completo pro sim de vocês. Vocês podem alugar aquele quartinho ali, né? Pra um serviço, assim, pra um colega de quarto, né? Colocar ali bem bonitinho, botar ele pra morar lá, vai ficar bem legal. Ou pode fazer a FIC, de que é um quarto de um idosinho, que não quer ficar ali junto com os parentes da casa, ou um adolescente também, que tá numa fase mais rebelde, e quer o espaço dele, tá? Fica a critério de vocês. Mas acabou ficando, de fato, então, uma casinha completa lá embaixo, e eu amei ainda mais essa casinha. Gente, o meu principal, assim, né, que eu fiquei pensando, é que se eu fosse fazer uma casinha, de fato, ali embaixo, eu não ia ter aquela ideia de unidade, sabe? Uma fundação inteira que se parecesse ali com um cômodo e tal. Ia ficar umas coisas meio assim, que ia dar pra ver que era uma gambiarra. Mas, no fim das contas, não deu pra eu perceber isso, e é por isso que eu fiquei tão realizado. deu essa sensação de unidade, sabe? Valor dessa casinha! Ela ficou cara, tá? Já vou dizer pra vocês que ela ficou cara, ela não ficou das mais baratinhas, não. 109 mil simoleons. É um valorzinho, né, salgadinho, mas tem que levar em consideração que tem a edícula lá embaixo também. É claro que isso encareceu bastante, porque são duas casas em uma só, tá? E ela ficou cheia das decorações também, então a coisa ali pegou. Tem dois quartos, como vocês viram, mas, claro, leva em consideração um terceiro quarto, que é o quarto da kitnet. Então, três quartos ao total, e três banheiros ao total também. E agora vamos pra hora do nome do lote, né? Pior que eu acabei de abrir o jogo, e eu vi o nome do lote, eu já não me lembro mais. Ele tá escrito lá em cima, tá? E não somente eu estou vendo numa tela minúscula, como a resolução está uma vergonheira. meu Deus do céu, é refúgio do pirata, refúgio do pirata. É o Pirate Bay, tá? É o lote Pirate Bay, que vocês vão colocar aqui em Tartosa, é um lote 30 por 20, então ele não é um lote muito grande, e ele fica naquele subúrbio de Tartosa, que não é o centro. Ele é aquele que tem uma cachoeira bonitaça, e tem uma árvore bem da grandona, bem da bonita também. Então, acho que vocês já sabem mais ou menos qual que é. E agora, dito tudo isso, é claro, vamos para o nosso momento de agradecimento, gente, que a casinha é dedicada aos novos membros do canal, assim como o vídeo também é dedicado a eles, tá? Muito obrigado para essas joias raras aí que me apoiam, gente. Meu Deus, só tenho a agradecer. E meu muito obrigado para a Georgia, a Lencastro e a Nanami. Obrigado! E muito obrigado também ao Josh, que deu de presente, membros aí, nas nossas últimas lives do fim de semana. Casinha dedicada a vocês três. aproveitem, gente super familiar e super confortável. Eu estou encantado com esse resultado. E ele foi, sem dúvida, assim, para fechar com chave de ouro Tartosa. Tartosa, eu já estou com saudade de Tito, não tenho noção, meu Deus. E eu estou, ao mesmo tempo, muito feliz que ali no fim do ano a gente vai receber um mundo novo. Eu acho que vem mundo novo com a nova expansão, né? Pode ser que não. Mas a gente sabe que ali que a chance de vir é grande e vai ter novos mundos aí. Então, novo mundo, né? Um só, para a gente reformar e trazer aqui umas construções bem doidas. Gente, eu estou ansioso, pelo amor de Deus. Mas calma que tem coleção de objetos essa semana. É isso, meu povo lindo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder mais nada. Deixar aquele like brabo, porque nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém. Amém.